Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida com o pastor Chico Chagas. Meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta mensagem eu quero chamar a sua atenção para a coisa mais importante da vida. Eu estou dizendo a coisa mais importante da vida, a sua salvação. E para que você pleiteasse e tivesse a certeza da sua salvação, foi necessário que um inocente morresse no meu e no seu lugar. Foi necessário que um ser soberano, ocupando o trono celestial, de lá descesse, assumisse de forma humana e fosse para o sacrifício, para com o seu sangue nos purificar de todo o pecado e nos tornar digno das promessas de salvação. Às vezes vivemos as nossas vidas e não valorizamos isso. Não agradecemos a Deus, que no sacrifício da cruz Jesus rompeu o véu do templo e hoje você pode entrar na presença de Deus a qualquer hora, a qualquer instante, em qualquer lugar. Antes somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos para falar com Deus e uma vez por ano, mas agora a qualquer momento você diz, Senhor, e Ele diz, fala que eu te escuto. É assim que funciona nos nossos dias. Mas muitas pessoas não valorizam esse sacrifício e não valorizam esta dádiva. Há na Bíblia Sagrada um nome que nos chama a atenção. Nós ouvimos o seu nome muitas vezes e o vimos em filmes relacionados à vida de Jesus. Quando destes filmes a cena da crucificação surge, aqui ele está junto de Jesus Cristo. O seu nome era Barrabás. Barrabás foi um criminoso responsável por insurgência, assassinato e roubo. Ele era um assassino. Essa é a forma como Pedro chama em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14. Mas vós negaste o santo e justo e pediste que se vos desse um homicida. A penalidade para suas ações foi a morte. O nome Barrabás é composto de Bar, que significa filho, e Abas, que significa pai. Ele era filho de um pai e é filho de alguém. Aqui ele, portanto, está junto com Jesus diante de Pilatos. De um lado o inocente, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nenhum mal foi encontrado nele. Ele caminhou fazendo o bem e curando as pessoas. E ainda ele está na fila da morte. Do outro lado, um assassino, um criminoso, cruel, que foi condenado à morte. Um dos dois irá para a cruz. E Barrabás tem todas as razões para estar na cruz. A cruz é seu fim normal. Mas vamos ler aqui a passagem bíblica que está em Lucas, capítulo 23, versículos de 13 a 25, que diz, E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, e os magistrados, e o povo, disse-lhes, falando sobre Jesus, A vez me apresento este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remedi, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Vou castigá-lo, e depois soltá-lo. E era necessário soltares um preso pela festa da Páscoa. Mas toda a multidão clamou em uma só voz, dizendo, Fora daqui com este! Solta-nos Barrabás, o qual fura lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio. Falou, pois outra vez Pilatos querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo, Crucificai-o, Crucificai-o! Então ele pela terceira vez lhes disse, Mas que mal fez este? Não acho nele culpa nenhuma de morte. Vou castigá-lo e depois soltá-lo. Mas eles instigavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e aos gritos eles gritavam isso. E os dos principais dos sacerdotes redobravam, e então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam. Soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma sedição e por homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus foi encaminhado para ser crucificado, e Barrabás foi libertado. Jesus ficou no lugar dele. O inocente foi para a cruz em vez do culpado. Mas de uma forma ou de outra, quem é Barrabás? Eu lhes direi, Barrabás sou eu e você. Na pessoa de Barrabás nós somos vistos, como condenados pelos pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós fomos condenados, todos nós merecíamos ir para a cruz, mas vem Jesus Cristo, o Cordeiro inocente, glórias a Deus, o Cordeiro de Deus, e ele toma o lugar de Barrabás. Barrabás agora está livre, eu e você fomos libertados, e estamos livres agora. Glorifique a Deus por isso. Veja como a palavra diz em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera dos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela. Glórias a Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome, do Senhor Jesus Cristo. Nós andávamos mortos, sem ofensas e pecados, e Deus nos vivificou em Cristo, Ele nos deu nova vida. Eu acredito que Deus envolveu, o assassino Barrabás, na cena da crucificação, para demonstrar o seu amor. A vida de Barrabás, foi salva pela morte de Jesus Cristo. Ele foi destinado à morte juntamente, como eu e como você, estávamos mortos, em pecados e ofensas. A cruz foi feita por Ele, embora a sua vida estivesse disponível, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse sido obediente, até a morte, e morte de cruz, como está em Filipenses 2,8, Barrabás seria morto naquele dia. Similarmente, é através desta obediência de Jesus Cristo, e do amor do Pai, que você, eu, todos nós, uma vez que acreditamos em Jesus Cristo, como Senhor e Filho de Deus, fomos tornados vivos, vivos, filhos da ira. Nós nos tornamos filhos de Deus, amados por Ele, irmãos de Jesus Cristo, sendo Ele o primogênito. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, de escravos do pecado, membros do reino, do nosso querido Deus, irmãos de Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 12, 13, 14, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz, o qual tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, o Seu amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a saber a remissão dos pecados. Eu não sei o que aconteceu com Barrabás, mas eu sei de uma coisa. Na próxima vez que eu leio as passagens da crucificação, eu vou vê-las representadas ali. Eu saberei que eu era igual a Ele, morto em ofensas e pecados, destinados a ser crucificado, a morrer, a ser lançado no Largo de Fogo, e exatamente como Ele, eu fui solto e você também, libertado pelo sacrifício de Jesus Cristo, que tomou na cruz, não somente o lugar de Barrabás, mas também o lugar que era para todos nós. O nosso lugar de sofrimento, de perdição, Jesus levou sobre Ele. Isaías, capítulo 53, versículos de 3 até o versículo 11, diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor, Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado em sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos com aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre a sua geração considerou que Ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo, e deram-lhes a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor, esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando Ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu povo justo justificará muito, e as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu povo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, o profeta Isaías, iluminado pelo Espírito Santo e na direção de Deus, escreveu essas palavras do sacrifício de Jesus Cristo. Isaías 53, 10 Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Versículo 11 Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Quando você aceita Jesus Cristo, a festa nos céus, a alegria no coração de Deus, não troque o sacrifício de Jesus por nada neste mundo. Não troque o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado e todas as impurezas por nada neste mundo. Valorize esse sacrifício, viva com ele, na certeza que você é amado por um ser soberano, detentor de todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra, e você garantirá a tua coroa de salvação e a morada na Nova Jerusalém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo que essa mensagem possa ter falado profundamente ao seu coração e que você sinta nesta mensagem o amor de Deus por você. O amor de Deus que se agradou esmagar e moer o seu filho para que você pudesse dar um brado de vitória e glorificar o nome de Jesus Cristo. O Senhor do céu me olhou, disse assim, Eu te escolhi, é filho amado, você foi comprado com o sangue e carmesim. Eu te escolhi para vencer, para conquistar, para fazer, minha vontade e o meu querer, para a tua vida. Filho, eu te amo.